Todo mundo sabe que o travesseiro mais gostoso, fofinho e macio que existe é o colinho da Jordana Lai Bangu. E é com essa mensagem profunda que eu começo o Jojo 69, a versão digital do meu talk show, o Jojo 96, tá? E ó, aqui o papo é reto, galera. E meu convidado de hoje tem nome bíblico, tá? Mas não se engane que ele não é um anjinho, ele não é santinho. Ele imita a mãe, a tia, o professor e até o pastor da igreja. A glória é Deus, né? E aí, Zayez Silva? E aí, tudo bom, Jojo? Tudo, a gente tá na PEC. Você viu quando tá? Especialmente pra tu. Comprei a Elisa até uma rotada. Mas anda sempre assim? Nunca. A chinela, a roupa marrotada, a blusa, a mesma blusa de serra. É igual a mim. E olha, quando eu boto aquelas blusas, a minha vó falou assim, pô, parece que saiu da boca do boi, cara. Toda engruvinhada, eu não tenho paciência pra ficar passando roupa. Mas agora eu tomei vergonha na cara, eu comprei aquele ferrinho que é só botar no cabide, ó. Você, hoje em dia, tem 7 milhões de seguidores. Como que foi o começo? Aquela coisa de não tinha ninguém, mas foi na garra fazendo vídeo, como é que foi? Não, mas foi na garra mesmo. Quando eu comecei a fazer, colocava uma roupa, uma blusa na cabeça. Meu Deus. Pra fazer os personagens e tal, inspirando. Inclusive, as meninas ficam mandando as coisas pra mim, que eu não aguento, amiga. E a maioria é inspirada na juju, né? Vamos adorar! A gente, na hora, eu falo... Bom, tem uma coisa que você não fala que vira nele. Você imita o papo das mulheres todinho. Fiquei sabendo que a sua mãe vendia roupa, né? Isso aí, então, foi o feeling pra dar o caminho pro personagem. Minha mãe era sacoleira, começou essa sacoleira, até abrir a loja dela. Então, eu ficava o dia inteiro na rua, moleque de rua, e a minha mãe falou assim, você não vai ficar, vai virar vagabundo, não, vai trabalhar comigo. Aí, eu ficava carregando o dia inteiro, vendo mulher tirando roupa, colocando roupa. Aí, focando. E eu tinha... Você nem gostava, né? Eu tinha 12 anos, morreu de vergonha, essa mulher era lá, grandona, pá, e chegava comigo. E eu ficava assim, meu Deus, eu ficava observando. Até que serviu, né? Graças a Deus. Vem cá, você já foi... Cancelado? Ou, graças a Deus, não? Então, você ainda não está 100% famoso. Ainda não, mas eu acho que... Por quê? Se ainda você não foi cancelado, pode esperar que vai chegar a tua hora, hein? É como tu já disse mesmo, ou é só Deus e o banco que me cancelou? Tá pendendo direitinho, tá? Lógico, Pia, acabou. Ô, Isaías, você já... Porque agora a moda é os blogueiros digitais influência, os famosos, todo mundo fazendo harmonização facial. E você, já fez alguma coisa? Como é que está? Lógico, isso aqui é esse rosto que está feio desse jeito com a harmonização. Imagina assim. Eu não tinha queixo. Botou um ácidozinho aerurônico. Lógico. Uns 10 ml, cada lado. Um aqui, um aqui. Eu sou todo arrumado. Ó, um botoxzinho aqui, aqui. Você está doido? Olha, Isaías, eu vou ler ali no TP, porque eu ainda sabe que eu ainda não virei Glória Maria, né? Mas vai virar. Eu vou chegar nesse... Eu vou chegar nesse patamar Glória Maria e Isadora Ribeiro, que era minha vizinha. Olha, muita gente sabe, me procura, porque eu gosto de dar conselhos. Eu acho que eu sou psicóloga do momento, né? A gente se acha. Eu sou uma pessoa muito serena, calma. Você não acha? Eu acho. Tem, eu vou sair. A gente já manda aqui. Tranquila. Você é a cara do deboche, né? Olha só, você agora vai me ajudar a responder os conselhos, tá? Vamos lá. Dilema do Edgar. Jojo, minha namorada agora inventou que eu tenho que ser cavaleiro e pagar toda vez a conta sozinha. Que isso? Não, não. Não, não dá, não dá. Aí não aguenta, não aguenta. Quebra as pernas. Não, não dá. Quebra as pernas? Lógico. Uma coisa é a primeira vez, né? Você vai querer sair com o cara, você vai dividir a conta a primeira vez? Não, não tem problema. Não, não tem problema. Mas também a gente não pode sobrecarregar um outro. Isso, lógico. É parceria. Tô falando aqui, mas nunca namorei. Ó, eu quero bater um papinho reto aqui com você. Na moral, eu quero ver se vai ter sinceridade. Você é aquela pessoa que se envolve fácil, rápido, ou demora, mas também depois que gruda não quer largar mais? Se demora, depois que gruda fica igual bubo, né? Fica bubo e quer... Você fica bobo? Eu acho que eu sou debuchado, mas eu também não sou bobo, sou carente. Vem cá, pergunta que não quer calar. Não. Você participa de aplicativo de relacionamento, essas coisas todas? Então. Eu moro em Sete Lagoas, né? Lá não tem ninguém. É pequeno. Então não tem aquele... Lá no Rio, o que você tá acostumando... O BV de Sete Lagoas. O BV. Não, mas já, ué. Você também já, ué. Já. Eu? Jamais. Imagina. Tu acha que isso é da minha ocaráter? Eu também acho que o meu caráter não fala disso. Uma pessoa acaba me sentando bonitinho. Já participei, mas as pessoas me mandam. Jojo, eu tô fazendo um fake teu. Ai, que luta, cara. Isaías, foi um prazer te receber aqui. Cara, eu tava... Olha, eu tenho que rir, porque você faz parte dos memes. Só que eu não posso falar tudo aqui. Que a gente se identifica, porque senão dá ruim. Entendeu? Ó, e você aí que ficou assistindo até o final, se você gostou, deixa seu like, ative o sininho. Se não gostou, sinceramente, tá aqui assistindo até o final, por quê? Eu tenho cara de otária? Brincadeira, pra gente. E, mas, se você ficou porque você gostou realmente, tá? Então senta o dedo aí no like. Beijo, Bangu. Beijo, Brasil. E vambora, que aqui é só meia nove, né, Isaías? Tchau, Brasil, que a gente tá aqui, ó, só no lero-lero, né, Isaías? Claro, tá no espaço, tá no espaço. Tá no espaço. Tá no espaço.